Amigos, estamos em Campos dos Goitacazes, no local muito bacana aqui, uma ponte maravilhosa que tem aqui, uma ponte nova, né? Ela chega daqui de cima, você vê toda a cidade de Campos, embora o tempo hoje está um pouco nublado, mas dá pra ver perfeitamente a beleza de Campos. Campos, olha aí, que lindo, hein? Campos dos Goitacazes, Estado do Rio, chegando aqui na cidade, rodando aqui na cidade, estamos indo em direção ao centro. Olha Campos, gente, olha Campos, alô pessoal de Campos, estamos chegando aqui na sua cidade, estamos rodando aqui a sua cidade, com muito prazer, porque a gente gosta muito aqui da cidade, está muito bonita, ela vem recebendo aqui muitas melhorias, parabéns aí aos campistas. Entrando em Campos dos Goitacazes. Essa avenida aqui vai pra São Fidelis. Legal. Cidade é Campos dos Goitacazes, estamos rodando com você. Olha que bacana, hein? Trânsito aqui, hoje está até que fluindo bem, né? Tá. Agora está de manhã ainda, a gente está rodando aqui na cidade de Campos, aproveitando aqui, é um mormaço que apareceu, estava um chuvinho e parou, e a gente está agora aqui feliz, porque o tempo está clareando, com isso você vai vendo aí todas as belezas aqui da cidade de Campos, que realmente está muito bacana. E a gente tem uma audiência muito grande aqui em Campos, hein? Eu quero agradecer a todos vocês de Campos, que tem muito super fã, tem muita gente que, toda live que a gente faz, todo vídeo eles escrevem comentários, e a gente está feliz em estar aqui em Campos. Campos dos Goitacazes, meus amigos! Vamos rodar, vamos rodar a cidade aqui. Trânsito andou. Aqui em Campos, como é a cidade baixa, que não tem morro praticamente nenhum, então tem muita bicicleta, muita moto, e é legal, né? Uma cidade assim. Uma cidade que não tem muitos morros ao seu redor, é mais fresca. O vento corre melhor. Cachoeira, acho que ele é mais quente, porque tem muito morro em volta, né? E atrapalha um pouco a circulação do ar. Olha aí que bacana a cidade de Campos. Correto, vai para o Rio de Janeiro. Aqui tem a placa escrito Centro. Aham, vamos para o Centro. Vamos rodar o Centro da cidade de Campos. Uhum. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.